E aí pessoal, tudo bem? Aqui é o Homero e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo desse canal. Eu já vim mostrar para vocês um dos celulares mais resistentes do mundo, se não o mais resistente. E é sério, eu já testei um modelo antes, que era o R1 Pro, e o celular era simplesmente sensacional. A gente jogou ele da escada, deu martelada, deixou ele dentro da água, jogou no chão, jogou na parede e o bicho ainda sobreviveu. Só que agora, essa empresa lançou o mais novo modelo deles, que é o R1 Ultra. E que cá entre nós, está muito mais resistente, está muito mais bonito, tem câmeras melhores, um processador melhor. E é claro, sem abrir mão do bom preço, porque como vocês viram, o celular que eu tinha mostrado no outro vídeo custava em torno de R$ 700. Essa versão Ultra, custa em torno de R$ 1.200. Eu não sei vocês, mas eu achei o preço excelente. Até porque é um celular super resistente, que tem certificação militar, pode ficar dentro da água, é resistente à poeira, altas e baixas temperaturas. Pois é, eu acho que vocês vão amar esse telefone. Mas antes da gente prosseguir, por favor, se inscreva no canal e deixe seu like, porque isso vai ajudar demais. Vamos primeiro começar falando sobre o design, e eu particularmente achei esse telefone lindo. Tem três cores disponíveis, branco, roxo e preto. A cor que eu mais achei bonita foi a roxa. Cá entre nós, a roxa é mais bonita, né? E uma outra curiosidade desse telefone é porque de todos os telefones resistentes do mundo, ele consegue ser o mais fino de todos. Ele possui apenas 9.55 milímetros. E isso, gente, você pode até achar que ele é um pouquinho grosso. Mas se você for ver outros telefones da mesma categoria, vocês vão ver que eles são muito mais grossos que esse telefone e não são tão resistentes quanto esse. Então eles conseguiram fazer um telefone muito resistente, fino e com design elegante. Agora vamos falar sobre a tela. Ele possui uma tela Full HD Plus com uma taxa de atualização de 120 Hz. E se você for parar pra pensar, esse telefone custa em torno de 1.200 reais e tem uma taxa de atualização incrível. Pra quem gosta de jogar e ver conteúdo na tela, você vai se impressionar. Porque um telefone tão barato, tem uma taxa de atualização tão boa, é surpreendente. E sem contar que pra ser um telefone resistente, ele possui o vidro com a tecnologia Gorilla Glass. Outro aspecto que me surpreendeu bastante é a bateria, porque possui 5.000 mAh, então vai durar horrores. Com certeza vai passar de um dia com você. E o carregador tem 33 watts de potência, dando uma carga rápida aí no seu telefone. Ou seja, vai durar bastante e vai carregar rápido, que é melhor que isso? Pois é. E a entrada pra carregar é a USB tipo C. O processador é um MediaTek Helio G99 e possui 2,2 GHz. Outro aspecto positivo é porque ele possui 8 GB de memória RAM. É muita memória RAM, dá pra rodar qualquer aplicativo da Play Store. E agora uma das melhores partes. Ele possui 128 GB de armazenamento. Imagino que seja espaço suficiente pra você colocar suas coisas. E se você achar que 128 GB é pouco, você pode colocar um cartão de memória nesse telefone e ele pode expandir até 1 TB. Mano, memória não vai faltar. E agora vamos falar das câmeras. Esse telefone possui uma câmera principal com 64 megapixels. É um sensor da Sony. A câmera frontal tem 32 megapixels. Ah, e na parte de trás ele possui um sensor pra tirar fotos noturnas, viu? É um celular que praticamente enxerga no escuro. E ele também possui um infravermelho pra medir temperaturas. E a outra câmera tem 20 megapixels. Sem contar que com essa câmera você consegue tirar fotos embaixo d'água, porque é um telefone que é a prova d'água mesmo. Você pode mergulhar, tirar fotos aquáticas. Porque afinal essa é a proposta do telefone, ser muito resistente. Ah pessoal, e esse sensor pra tirar fotos de noite, ele consegue capturar imagens até se tiver no escuro absoluto. Sem contar outras coisas boas que esse telefone tem, né? Leitor biométrico na parte lateral. Possui NFC, caso você queira realizar pagamentos com o celular. E a interface do Android mais pura possível. Sem aquele tanto de aplicativo que vai ficar pesando a interface. É uma interface bem clean. Moral da história, vale a pena adquirir esse telefone? Gente, eu já testei outros modelos e já tinha falado que valeria super a pena se você quisesse um telefone dessa proposta, né? De ser resistente. Esse modelo mais novo, ele tipo, já pegou tudo que tinha de bom nas outras versões e melhorou ainda mais pra essa versão ultra. Então, gente, agora que ficou melhor mesmo. É um telefone muito bom, só que você tem que entender que a categoria dele é ser um celular resistente. E cá entre nós, esse modelo tá o mais próximo possível de um smartphone convencional. Sem dúvidas, é o melhor telefone resistente que eu já vi. Pelo menos, até agora. E o melhor de tudo, sobreviveu aos meus testes. Então, se você gostou desse vídeo, não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal. E eu vou ficando por aqui, gente. Um mega beijão pra vocês e até a próxima. Tchau, tchau.